E aí torcedor de Mortal, tudo tranquilo? Hoje tem jogo do Grêmio aí pela Copa do Brasil valendo vaga nas oitavas contra o ABC e o Renato provavelmente vai estar usando uma equipe mista aí poupando alguns titulares para o jogo contra o Cuiabá no final de semana e tem surgido aí nos bastidores há um interesse no Meia Cristaldo duas grandes equipes do futebol brasileiro aí e estão com interesse no nosso jogador vamos dar uma olhada aqui na matéria sendo assim a contratação mais cara da história do Grêmio custando cerca de 24 milhões Cristaldo se tornou rapidamente uma das sensações da equipe comandada pelo técnico Portalupe tanto que chamou a atenção de outras duas equipes brasileiras neste momento Fluminense e Palmeiras monitoram a situação do Meia do Grêmio no momento não há nenhuma movimentação oficial no sentido de tirá-lo do tricolor mas existe o interesse uma investida porém será estudada na janela de transferências do meio do ano por parte da equipe paulista a direção gremista trata como improvável uma saída mas a depender dos valores envolvidos o clube não descarta a negociação em virtude do mau momento financeiro Cristaldo é um dos principais nomes do Grêmio na temporada tendo atuado em 16 partidas até o momento marcando 3 gols e distribuindo 7 assistências o meio argentino tem contrato com o clube até o final de 2026 está avaliado em 7 milhões de euros cerca de 38,9 milhões de reais de acordo com o site Transfer Market o presidente Alberto Guerra afirmou recentemente que o Grêmio viveu um momento delicado financeiramente pensando nisso pode vender Cristaldo não se tornaria um absurdo nos bastidores caso a proposta fosse financeiramente interessante ao clube então o Grêmio vem passando por um momento complicado financeiramente então se chega alguma proposta a vista provavelmente o Grêmio vai estar se desfazendo do meia Cristaldo na janela de transferências do meio do ano